Música Leurei Bruno e Darussalam, se visita Timor-Leste, Iha Fulangoyn. Vice-primeiro-ministro, ministro coordenador Assunto Econômico, no ministro Turismo e no Ambiente, Francisco Alba Adelaide, amonto com vice-primeiro-ministro, ministro coordenador Assuntos Sociais, no ministro de Desenvolvimento Rural e no Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino, no ministro de Administração Estatal e a Sexta Ne, ao encontro José Festado e Gerram Jorta, onde atualiza o progresso do serviço Conabá, o festival Nebemac se realiza em Tinang Ne, no Nemos, discute Conabá, visita os altas entidades, mas a Timor-Leste inclui Lirayka Sultan Brunei Darussalam. O Cray, é tão convite, eu sei, nem presidente, mas a tocolhi assunto pro atolo, e da marca, festival Nebemac lidera, ele é o seu vice-primeiro-ministro, festival turismo, articultura, nessa boi em bain, a tomei abdeto ao seu presidente, preparação na torre Nebem, e da marca, e da marca, e da visita, a outra entidade Nebemac, a Tumai, e a Maio Lara, e também a Cullerian, visita a sultã Brunei, Nebem, a me consolida a moto, mas a roda orientação, e agora a plataforma aqui para Idamoto, a do serviço de uma moto e o governo, no Mose e a Palácio Presidente. Sobre o festival, o Bocercello, que entrega, toma o vice-ministro, vice-primeiro-ministro, senhora Asanami, o Bocercello, e o Bocercello. Nebem, e tem a atividade concentrada, o C.I. Rabilau, a atividade de cultura, a atividade artística, a atividade do I.O.I. Nebem, e o Bocercello, e depois a atividade de esporto, Nebem, e o Bocercello, e o Bocercello, e temos a atividade, Nebem, e se convida, o Primo Nobel da Paz, e o Bocercello, e o Bocercello, e o Bocercello, e a atividade de talento, e a atividade de talento, Nebem, e o Bocercello, e a atividade de presidência da República, e depois de presidência da República, E a atividade de pesquisa da República, e depois de presidência da República, e depois de presidência da República, Obrigado.